E aí pessoal, de volta aqui em mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai analisar aqui, ou pelo menos dar as minhas opiniões das primeiras horas de gameplay de Project Colony Mars 2120, que é um jogo indie desenvolvido pelo estúdio brasileiro Kill Bet Interactive e também publicado por eles, então é totalmente nacional esse jogo e muito obrigado aí os desenvolvedores por ter enviado a chave do jogo para estar testando e repassando aqui as informações para vocês do que se trata esse jogo. Primeiro de tudo você já deve ter notado que o game é um 2.5D e lembra muito, mas lembra demais, Metroid Dread e também os jogos que são do gênero Metroidvania, então ele tem essa pegada de você ir desbloqueando novas habilidades depois voltando nas fases, então se você curte Metroid Dread, se você curte o gênero Metroid com as junções do Castelvania Metroidvania, você com certeza deve gostar também aí do Project Colony Mars, inclusive está em Early Access agora lá na Steam por enquanto está disponível apenas para PC, provavelmente deve haver aí algumas outras versões para consoles né, não sei se vão lançar se qualquer outra informação extra eu coloco aí na descrição do vídeo. E esse jogo, ele mesmo em Early Access me surpreendeu muito porque eu já tinha visto o trailer deles né, quando havia sido anunciado alguns meses atrás e me interessou muito porque eu tinha zerado o Metroid Dread e basicamente cara, o Metroid, o Dread para mim é o meu top 1 jogos melhores assim da franquia Metroid e o Project Colony Mars, ele tem essa pegada muito Metroid Dread e isso eu já sabia que iria curtir do jogo, principalmente a questão dos gráficos, a ambientação é muito parecida então eles tem aí essa pegada né, você passa por vários locais que são inspirados em Marte, por isso que é o nome do jogo, Project Colony Mars porque são colônias que foram colocadas em Marte e nossa protagonista, que é uma personagem feminina, ela é enviada para essa colônia para verificar o motivo do que levou né, a falta de respostas que essa colônia teve então ao chegar lá, você vai ver um local totalmente desolado e totalmente inóspito com apenas alguns monstros e também vários inimigos para você ir derrotando pelo caminho então pelo menos nessas primeiras horas de gameplay que eu tive, eu passei por locais mais abertos, por selvas, também áreas mais tecnológicas, áreas de fornalha bem ao característico né, do jogo e também de colônias, então várias áreas bem detalhadas com uma ambientação assim muito boa essa trilha sonora também é excelente, em alguns momentos eu não senti que era aquele momento né, tipo trilha sonora de Metroid que dá aquela sensação de imersão, de solidão pelo menos as trilhas sonoras aqui do Project Colonies, ela é um pouco mais, vamos dizer assim, animada né, que não faz você se sentir, sentir medo ou cagar nas calças enquanto está explorando a região a gameplay do jogo, ela é bem ao estilo também 2D, então você consegue pular, atirar, tem a mira livre que foi introduzida lá no Metroid 3DS que também a versão do Nintendo Switch possui, então você com o analógico direito consegue mirar e atirar com o R2 né, o gatilho, o segundo gatilho aí do seu controle então isso é muito bom, dá uma precisão excelente e provavelmente esse é o novo padrão que a franquia Metroid lá com a Mercury Steam colocou para a questão dessa mira que você consegue dar em 360 graus além da gameplay que você consegue pular, andar, correr, temos algumas habilidades que são desbloqueadas eu não sei se na versão final do jogo a gente já vai continuar com a barra de vida cheia, provavelmente deve ser padrão mesmo do jogo mas você começa com a barra 3 barras de vida, uma maior e duas menores e vários slots com espaços para você ir desbloqueando novas habilidades e também armas você não fica apenas com uma arma que é a primeira né, a inicial que você solta o laser mas ao longo da gameplay eu tive a oportunidade de desbloquear uma segunda arma que meio que é congelante que dá para atirar em liberar alguns tipos de portas e também atirar em locais para você subir né, congelar a água então eu consegui desbloquear essas duas armas, dá para você alternar entre elas, eu não sei se tem mais, provavelmente devo ter porque muitos slots de habilidade, elas levam um tempo para ser recarregada mas a gente já vê uma variedade muito grande logo no início do jogo né, conforme você vai avançando você vai desbloqueando essas habilidades novas com relação aos mapas eles são vários, então tem um menu, eu só consegui desbloquear mais ou menos umas 3 áreas a inicial que é quando você entra, passa da primeira parte lá da atmosfera do planeta né, entra nas colônias você vai ver aquela área um pouco mais de depósito com algumas partes mais tecnológicas tem uma outra área totalmente coberta de gelo, outra que você passa por fornalhas, outra um pouco mais externa e também uma que lembra bastante uma selva e essa área da selva me lembrou uma das últimas regiões do Metroid Dread quando você vai acessar a segunda, vamos dizer assim, a segunda parte do jogo né, quando libera umas partes bem interessantes vou dar spoiler aqui, mas lembrou bastante aquela área lá e também cada uma dessas áreas, elas tem alguns inimigos a maioria desses inimigos, pelo que eu percebi, eles são bem padrõesões, não tem muitos inimigos igual o Metroid, quando você vai dando 2, 3 passos e encontra vários inimigos pra ir derrotando aqui no Project Colônia está um pouco mais, vamos dizer assim, econômico na questão dos inimigos então pelo que eu joguei, é mais correr de um lado pro outro, pelo menos nessa versão aqui que foi disponibilizada do que a gente tá enfrentando inimigos e tá coletando itens né, porque eu não cheguei a encontrar também locais secretos provavelmente deva ter, geralmente todos esses jogos aí dos Metroidvania tem várias passagens secretas aqui eu não encontrei mais a questão de explorar e completar os objetivos que estão bem simples, ao chegar na sua exploração, que é uma exploração bem orgânica você vai desbloqueando novos caminhos e esses caminhos, quando você chega no objetivo principal ele te mostra pra onde você deve ir, quais as áreas você deve ir pra continuar no seu objetivo além dos inimigos, a gente também enfrenta chefes e esses chefes, eles também estão naquele padrão Metroid né, super gigantes tem os padrões deles, só que eu achei aqui, pelo menos em comparação ao Metroid os dois ou três primeiros chefes do Project Colonies, Mars eu achei eles um pouco mais fáceis, pelo menos o primeiro mesmo, que é só atirar e desviar no Metroid você já tem que pegar um pouco mais o padrão ali de ataque tem que esquivar, tem que dar dash, tem que ir de um lado pro outro no Project Colonies não, você só fica em uma área meio parada e vai atirando pode ser que isso mude conforme você vai avançando na história, vai desbloqueando chefes mais difíceis o mais difícil mesmo que eu demorei pra pegar o padrão foi o segundo, que é uma aranha que demorou muito, diga-se de passagem, porque o jogo simplesmente como padrão Metroid ele não te ensina nada, só te bota no mundo e é isso, você é livre pra explorar e ir desbloqueando e ir aprendendo a derrotar os inimigos e alguns desses inimigos também, eles tem certas fraquezas e imunidades então você tem que ir aprendendo qual arma utilizar, qual dash se você precisa utilizar o ataque melee ou não, então isso é bem variado de pontos negativos que eu vi dessas versões do jogo até porque é uma versão early access, nem sei se pode colocar como ponto negativo está relacionado a otimização, o jogo ele está muito mal otimizado eles vão melhorar isso, inclusive já foi confirmado mas pelo menos na versão que eu joguei, aqui no meu PC1650 com i5 de nova geração o jogo ele tem muitas quedas de FPS, não estava utilizando muito bem a placa de vídeo então isso acaba pesando muito no jogo em questão aí do FPS então não tive um FPS estável, principalmente em áreas um pouco mais abertas e além disso a questão da falta de variedade de inimigos porque conforme você vai avançando nas áreas, você teoria, teria que desbloquear novos inimigos os inimigos um pouco mais variados, pelo menos nessa versão agora que foi disponibilizada ele não tem uma grande variedade de inimigos no mais galera, o Project Colony Mars 2120 com certeza é para vocês colocarem no radar principalmente se você curte jogos do gênero Metroidvania porque eu cheguei a jogar, infelizmente o meu tempo foi curto de testes porque cheguei em uma parte que o jogo acaba, pode ser que esteja liberado com alguma atualização eu queria jogar muito mais, mas fica aí essa dica de jogo para vocês colocarem no radar é um jogo totalmente brasileiro, tem legionas em português, também tem dublagens então já é um ponto bem positivo para a gente apoiar mais a indústria de desenvolvimento de jogos que está crescendo muito e principalmente vocês seguirem a Cubit Interactive porque os caras estão andando super bem, lançando vários jogos no Brasil desenvolvido por estúdios brasileiros e isso é muito bacana então a indústria brasileira nos últimos 5, 10 anos talvez está crescendo demais e é muito bacana a gente gravar esse tipo de vídeo falando desse projeto brasileiro que é muito, muito promissor, acho que depois do Horizon Chase esse é um dos jogos brasileiros favoritos que eu já joguei nos últimos anos galera, é isso, se vocês já jogaram um jogo, se vocês pretendem jogar ou se já conheciam o Project Colony Mars, comenta aí no campo dos comentários se você gostou do conteúdo deixa um like, se quiser apoiar ainda mais aqui o canal e virem membro, nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço, valeu, falou!